...um rolezinho de motos lá em Cristais. Ah, gostei, rolezinhos. Vamos ver? Bom e no ar. Imagens compartilhadas mostram o barulho das motos e um PM atirando em direção aos motociclistas. O caso aconteceu no centro de Cristais. Em outro vídeo, uma moto aparece andando em meio à praça, entre as árvores e os enfeites natalinos. O registro também foi feito pela cidade, inclusive empinando a moto. Um caso parecido aconteceu em Poços de Caldas e uma criança foi atropelada. Observe que são dezenas de motos. Os condutores buzinam e fazem muito barulho. A ação do grupo gerou revolta nas redes sociais e a Polícia Militar agiu. Doze pessoas foram presas e as multas aplicadas chegam a 50 mil reais. A Polícia Militar recebeu diversas denúncias, dando conta que um grupo de motociclistas estavam transitando pelas ruas da cidade, cometendo infrações de trânsito e alguns crimes. Dentre eles, por exemplo, a adulteração da placa veicular. Após essas informações, nós percebemos que seria necessário montar uma operação de grande impacto para poder fazer frente a esse tipo de crime. A Polícia reforça que câmeras de segurança ainda são analisadas para identificar mais pessoas. Durante a ação desses infratores, ocorreu também o atropelamento de uma criança de apenas 6 anos de idade. A Polícia Militar, através do circuito de câmeras da cidade de Posto de Caldas, ainda está identificando e rastreando os demais infratores envolvidos nessa ação. Você, cidadão de bem que possua alguma informação capaz de nos ajudar a identificar os demais autores, faça contato por meio do 190 ou 181. Em Labras também teve o registro. Na cidade foi feita a operação Cavalo de Aço em vários pontos do município. Segundo a Polícia Militar, nos quatro dias de operação, foram abordados 85 veículos, sendo 26 boletins de ocorrências feitos, 22 motocicletas removidas e duas pessoas presas. Tudo bem. Ô Rafael Silva, lá em Cristais, não foi aquele estraldo da mora? Tá, 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 não foi não. Foi bala, é isso, Rafael? Olha, Demira, nós entramos em contato com a polícia, né, para saber ao certo o que aconteceu. E é isso mesmo que a gente viu aí nas imagens, viu? A polícia disse que vários baderneiros e motocicletas estavam fazendo direção perigosa ali na Praça Central, estavam empinando os veículos, olha aí, como a gente viu nas imagens, inclusive na praça, próximo aos enfeites natalinos, e fazendo com que as pessoas corressem riscos que estavam ali. Segundo a polícia, a ação desses infratores foi encerrada pela PM com a apreensão de uma motocicleta. A polícia ainda disse que outras motos foram identificadas, bem como os condutores, que vão responder pelos seus crimes. E o Ademir? As multas passaram de 50 mil, é isso? Isso, lá em Poços de Caldas. 50 mil. É, eu fiquei por entender, Ademir, no começo, ontem quando a gente chegou e hoje, para olhar, eu não entendi, será que esse povo combinou em todas as cidades de fazer esse rolezinho? Porque foi registrado em Varginha, em Lavras, em Cristais, em Poços, foram vários os municípios que na noite de Natal, essas pessoas se reuniram para fazer essa bagunça, porque isso aí, para mim, é bagunça. Isso, para mim, não é um simples passeio de moto. Então, a gente... ...da ali para poder, bala de borracha, para poder conter essa confusão, mas só em Poços, as multas passaram de 50 mil, viu, Ademir? Então, eu quero apenas dizer para o pessoal que está acompanhando aqui, o policial mostrou a placa adulterada também, viu, Rafael Silva? Isso. Mudaram a placa lá. Exatamente, em Poços de Caldas, só para você ter uma ideia, Ademir, eles mudaram a placa, uma criança de 6 anos foi atropelada e, segundo a polícia, o motociclista fugiu, não prestou socorro, para você ter uma ideia da gravidade de tudo isso, a criança permanece internada, teve uma fratura no fêmur, então a situação é grave, né, meu amigo? Quero dizer aqui, ó...